Olá, pessoal. Boa tarde a todos. Sejam todos bem-vindos a mais um Giro do Mercado. Nessa sexta-feira, Black Friday. Pois é. Mais dia de volume baixo, pregão reduzido nos Estados Unidos e o Ibovespa devolve os ganhos de ontem e um pouquinho mais dos ganhos de quarta-feira. Mas o resumo da semana foi um resumo positivo. O Ibovespa atingiu ali, superou, chegou a trabalhar acima dos 126 mil pontos. Continua aquela dúvida de uma realização ou não. Ponto para ficar de olho na semana que vem, continua sendo os 24 700. O lado positivo, pelo menos do geral, do mercado internacional, foi um fechamento positivo na semana, principalmente apontando para cima, próximas resistências. Isso pode ser uma sinalização para a semana que vem, para o movimento de alta continuar. Mas, por hora, essa dúvida vai ficar no ar nesse fim de semana e apenas na segunda-feira a gente vai ter mais informações, mais clareza se o mercado vai continuar firme ou vai ter uma realização antes. Vamos começar com a Bolsa Americana, que já fechou, inclusive, mas nesse pregão de sexta-feira a gente teve ali um novo pregão. Então, continua na região de resistência, tem espaço, fechou próximo à máxima, com uma volatilidade bem baixa. O Nasdaq também caiu um pouquinho, mas fechou próximo à máxima. Tem possibilidade tanto de buscar resistência aqui, quem sabe ultrapassar ou dar uma realizada antes. Um ponto só que eu queria chamar atenção foi o índice small caps lá fora, que estava bem para trás. Conseguiu nessa sexta-feira aí um pregão positivo, fechando bem na resistência. Então, o que é positivo, prova que o índice small caps por lá estava mais fragilizado. Do lado do Ibovespa, o que a gente pode falar de Ibovespa? Ibovespa, por exemplo, começa a dar sinais de um topo, começa a dar sinais, mas esse sinal aí a gente já viu já em alguns momentos, por exemplo, aqui ao longo dessa semana. Essa semana foi um em cima do muro, com dúvida se cai, se não cai. Foi assim mais ou menos essa semana, mas com o resultado semanal positivo. Então, continuamos aqui com 124.700 pontos. Se for perdido, abre caminho para uma realização de lucros. Cenário outros setores. Índice small caps devolveu bem, ou seja, continuou o movimento de realização. Então, olha só que interessante. Se por um lado o Ibovespa avançou na semana, por outro, o índice small caps foi de praticamente realização de lucros. Então, o índice small caps nessa semana já foi de realização de lucros. Vamos ver aqui, agora, se o small caps vai voltar a subir, ou se o Ibovespa começa a devolver e o small caps afunda novamente. Isso é uma coisa que a gente não gostaria de ver. Índice industrial também já começa a dar sinais de realização. Índice de materiais já está no processo de realização, inclusive. Índice de energia que já estava no processo, ensaiou uma recuperação no pregão de ontem e já volta de novo a apontar para o suporte. Ou seja, só o Ibovespa está fora da caixinha ali, mostrando mais resiliência. Índice de consumo está travado aqui. Índice imobiliário continua o processo de realização de lucros e o índice financeiro chegou na máxima e não ultrapassou. De certa forma, cenário aberto. Segunda-feira a gente vai acompanhar mais de perto e ver as oportunidades ou os pontos a observar na próxima semana. Tchau. 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 Tchau.